E sai hoje o gabarito oficial das provas do Enem. Também vão ser divulgados os cadernos de questões. Os participantes devem ficar atentos para conferir o gabarito relativo à cor de prova que fez. No total, vão ser seis gabaritos para cada dia e seis cadernos de questões. Os resultados podem ser acessados no portal do Inep, na página do Enem ou pelo aplicativo do Enem. Os resultados individuais do Enem 2019 serão divulgados em janeiro de 2020.